Bom dia, estou a começar bastante cedo hoje, queria hoje vos explicar como é que nós conseguimos, não sei se alguém já se interrogou sobre isto ou não, como é que nós conseguimos filtrar as aplicações que temos por categorias. Normalmente as distribuições, nós estamos no Ubuntu 15.10, que tem interface Unity, portanto que tem como característica esta doca lateral e portanto tem o Dash, que é onde nós fazemos as nossas pesquisas. Portanto, na verdade é uma interface gráfica que não tem aquele lançador, portanto que é típico de praticamente todas as distribuições. Isto pode criar aqui alguma confusão, porque normalmente as pessoas têm, portanto, normalmente têm os favoritos, algumas aplicações colocam no separador favoritos e que têm um fácil acesso. Aqui, portanto, podemos considerar que os favoritos podem estar na estadalca lateral, mas fica a questão de como é que nós filtramos, então, as aplicações que nós temos por categoria. Isto é relativamente simples, vamos aqui abrir a Dash, portanto, como eu disse num vídeo anterior, portanto, é clicar aqui em cima do símbolo da Dash, e portanto, aqui o que nos aparece, sem nós carregamos absolutamente nada, portanto, será as últimas aplicações que, entretanto, nós usámos, ok? Depois, aqui temos, então, temos que ir aqui às aplicações, porque isto aqui é na parte home, ok? Aqui há a parte das aplicações, e filtrar para os resultados, então, imagina, por escritório, portanto, tem isto instalado, por acaso, até, eu não desabilitei, se forem para a internet, isto agora é que está no escritório, e depois, entretanto, damos aqui mais de 95 sugestões, vamos lá ver, ok, internet, temos estas aplicações todas instaladas nesta categoria de internet, se formos para acessórios, temos, portanto, estes acessórios que estão aqui, todos eles, isto é a parte de cima, isto é o que estão instalados, e depois, ainda, existe uma parte em que nos dão mais sugestões, portanto, então, nós podemos, neste caso, eram 95, isto é o que está, portanto, disponível na nossa central de programas para nós podermos instalar, está aqui a dizer que é tudo grátis, há algumas aplicações no Ubuntu, muito, muito, muito poucas, que, de facto, são pagas, então, vocês podem verificar todas estas não são pagas, e vocês ficam com uma ideia, também, já, a partir de aqui, do que é que podem ou não instalar, por exemplo, sei lá, vamos aqui dizer que site do desenvolvedor, é uma calculadora, nós vamos logo ao site, temos aqui um site, portanto, esta DASH é poderosa, às vezes, não é muito intuitiva, mais uma vez, estão a ver, portanto, isto são os últimos programas que nós mexemos neles, aqui vamos às aplicações, e, portanto, podemos não ter os resultados filtrados, filtrados, não é, é preciso por aqui, filtrar, e, portanto, aqui um tipo, jogos, eu não tenho nada, e só se vierem com, para cá, não, não vem, que é uma coisa, portanto, que o livro que trazia sempre uns jogos de cartas e coisas do género, e, portanto, era isto, meus caros, um resto de bom domingo para vocês, muito obrigado por terem assistido. terem assistido.